Então, salve rapaziada, como vocês estão? Mano, o nuclear de hoje é mais um de Tech N9, porém, porém, foi o nuclear mais rápido que eu peguei no Cold War. E talvez em todos os meus codes, né? O meu recorde foi de 1 minuto e 53 no WW2. Vou deixar o vídeo em algum canto aí pra vocês assistirem. E cara, eu tava jogando em Nook Town, e esse Nook aí foi de aproximadamente 1 minuto e 34 segundos, 1 minuto e 33. Não se acerta, eu vou deixar o timer aí no vídeo, bonitinho, pra vocês saberem quanto tempo foi o nuclear. Mas cara, eu nem acreditei. E ainda pesquisei pra ver se foi o nuclear mais rápido do Brasil, mas acabou que acho que é o segundo mais rápido, não sei. O primeiro tá em 1 minuto e 22, isso eu sei. Se não é o segundo mais rápido, tá entre os três primeiros, então, de qualquer jeito, é uma boa marca, né? Bom, eu não vou dizer mais nada, curtam a gameplay, espero que vocês gostem. Eu achei muito ruchado, muito frenético, e cara, aproveitem. Vamos ver qual é que é desse log aqui. Eu sinto que vai tá meio merda. Eu vou tentar pegar umas partidas de LC10, cara. Eu quero pegar Nook com LC10 nerfada. Olha aqui em cima, o campeão. Opa. Eita. Nossa, achei que era inimigo, velho. Vou tacar aquela granada pra ruxar, né? O que é isso, rapaziada? O que é isso, rapaziada? O que é isso, rapaziada? Ah. Beleza. 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 Que é isso, velho? Cortou o cabelo? Cortei, pô. Erei pra lavar. Né? Mano, nook, velho. Do nada, assim. Esse lobby aqui. Nossa, eu estrinquei muito rápido, né? Que doideira. Muziquinha também ajuda, né? Joga demais, olha aí. Ai. Nossa senhora. Tec9 é muito quebrada, velho. Meu Deus. É, odeio nook, tal. Imagina se gostasse, né? Pô. Mas é que o lobby eu acho meio ruim, mano. É que esse lobby aqui tá abençoado também. Mas esse nuke foi rápido, eu acho. Eu preciso ver quanto foi depois. Ih, meu Deus. Opa. Vale. Já tem nuke? Que é isso? Tá maluco? Tem que ter nuke. Ah. Valeu, Resolve. Tamo junto, mano. Ai. Eu vou soltar no final esse nukezão. Ih, rapaz. Ué, cadê os bonecos? Hum, papai. Foi um minuto e quarenta? Sério? Não pode ser, mano. Nossa. Depois eu vou ver, depois eu vou ver. Vai ser bem rápido. Ah. Acho que é o poderzinho do café. Tomei um cafezinho. Já deu aquele boost, né? Ah. E olha que eu nem aqueci. Quer dizer, eu aqueci sim. Eu joguei uma partida de aquecimento, mas só. Geralmente eu demoro pra engatar. Quando eu tô jogando. Qual a pira desse molotov aqui, cara? Vou desmultar os caras. Eu quero ver eles reclamando do nuke. Vou soltar já. Acabou que eu explodir tudo antes do que explodir. Tá maluco. Ó, barulhão os caras. Deixa quieto. Mas é, fiz um estrago essa partida. Eu quero ver quanto tempo eu fiz. Porque realmente foi muito rápido, mano. Caraca. Velho, que doideira foi esse nuclear. E ainda no início da partida eu comentei que talvez o lobby não estaria tão bom, algo assim. E acabou que eu me enganei. Bem, bem feio, né? Mas é isso, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o gostei aí pra fortalecer o canal. E também me acompanhem na Twitch. Link na descrição, link na tela. Sigam lá. Lives toda semana. Principalmente no final de semana. E com bastante tempo online. Então, sigam lá. Não percam o conteúdo. É isso, rapaziada. Fiquem bem. E até a próxima. E aí